Hoje vamos aprender um pouco sobre o produto escalar. Acho que o produto escalar, das duas formas possíveis de multiplicar vetores, é a forma mais simples. O que faz então a operação produto escalar entre dois vetores? Primeiro vou dar-vos a definição para que depois possam intuir sobre o seu significado. Então, se eu tiver dois vetores, vamos considerar o vetor A, produto escalar com o vetor B. É assim que desenho as setas. Posso desenhar assim. É igual à intensidade do vetor A vezes a intensidade do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. De onde é que isto vem? Isto pode parecer um pouco arbitrário, mas acho que com uma explicação gráfica poderá fazer mais sentido. Vou desenhar então estes dois vetores ao acaso. Seja este o vetor A, um vetor grande e gordo, para que consigam visualizar melhor. Vou desenhar também desta forma o vetor B. O vetor B. Vou desenhar o cosseno, ou pelo menos o ângulo, entre eles. Isto é θ. Há duas formas de vermos isto. Vou legendar os vetores. Este é o vetor A. Estou a tentar utilizar as mesmas cores. Este é o vetor B. Podemos analisar este produto de duas formas. Podem ver como o vetor A, uma vez que a multiplicação é comutativa, podemos trocar a ordem dos fatores. Portanto, isto pode ser escrito como a intensidade do vetor A vezes cosseno de θ, vezes cosseno de θ, vezes, vou fazer na cor certa, vetor B. E este sinal representa o produto escalar. Quase que nem é necessário colocá-lo. Isto é uma multiplicação normal, uma vez que tudo isto são grandezas escalares. Quando virem o ponto entre vetores, já sabem que se refere a produto escalar. Escrevendo a expressão desta forma, o que é que significa? O que representa o cosseno de θ? Ora bem, vou colocar-vos uma questão. Se eu desenhasse o ângulo reto exatamente aqui, perpendicular a B, vou desenhar o ângulo reto aqui, tem cosseno de θ e a regra só k toa. Só k toa. k cosseno diz-nos que é igual a adjacente sobre hipotenusa. Qual é o lado adjacente? Corresponde a este lado. E a hipotenusa é igual à magnitude A, certo? Vou escrever isso. O cosseno de θ, estou a aplicar ao vetor A, o cosseno de θ deste ângulo é igual ao lado adjacente, que é, não sei como podemos chamar, vamos chamar a projeção de A em B. É como se colocassem uma luz a incidir perpendicularmente a B. Se existisse uma fonte de luz aqui e a luz incidisse diretamente, seria a sombra de A em B. O podem também ver como a componente de A na direção de B, ou projeção, como também lhe chamam. E consigo perceber o que é uma projeção. Para mim é uma espécie de sombra. Se tivesse uma fonte de luz que incidisse perpendicularmente, qual seria a sombra deste vetor sobre este? Se pensarem nisto, esta sombra aqui podemos chamar a projeção de A em B. Ou, por exemplo, vou chamar-lhe A índice B. E corresponde ao seu módulo. Corresponde ao comprimento do vetor A, que é projetado no vetor B, a dividir, este corresponde ao adjacente, ao lado adjacente a dividir pela hipotenusa. A magnitude corresponde ao módulo do vetor A. É um cálculo básico. Outra forma de vermos esta expressão é a seguinte. Multiplicamos ambos os lados pelo módulo do vetor A e ficamos com a projeção de A em B, que é apenas uma forma elaborada de chamar este lado. A parte de A que tem a mesma direção de B é outra possível designação. É igual a... Se multiplicarmos ambos os lados pelo módulo de A é igual ao módulo de A vezes o cosseno de teta, que é exatamente a mesma coisa que temos aqui. É a definição de produto escalar. Outra forma de visualizarmos o produto podem substituir este termo pela intensidade da projeção de A em B que corresponde a isto, vezes o módulo de B. E isto é interessante. O produto escalar de dois vetores é... Vamos considerar apenas um vetor. E vamos calcular a parte desse vetor, isto é, a componente que tem na direção do outro vetor, e multiplicamos pelo comprimento desse segundo vetor. E onde é que isto poderá ser útil? Vamos pensar. Por exemplo, o trabalho. Quando estudamos o trabalho em física, o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Mas não é a força total vezes o deslocamento. É sim a componente da força que atua na mesma direção do deslocamento. Se eu tiver... Bom, deveriam rever os vídeos de física, se estiver a ver este através da playlist dos vídeos na matemática. Por exemplo, vamos considerar que temos um objeto, um objeto com um peso de mil newtons. Está sobre o gelo, por isso não há atrito. Nós não queremos preocupar-nos com o atrito agora. E eu puxo o objeto. O meu vetor força é... Este é o meu vetor força. A intensidade da força que aplico é... A força é igual a... Por exemplo, 100 newtons. Estou a inventar os números. 100 newtons. E puxo o bloco para a direita, provocando um deslocamento de... Não sei... Não sei... Um deslocamento de 10 metros paralelo à superfície. E o ângulo entre os vetores é igual a 60 graus, que é igual a π sobre 3. Vamos utilizar... Vamos manter em graus. É um pouco mais intuitivo. É igual a 60 graus. E a minha questão é... Esta distância aqui é igual a 10 metros. A minha questão é... Se puxar este objeto com uma corda, num ângulo de 60 graus, exercendo uma força de 100 newtons, provocando um deslocamento para a direita de 10 metros, qual o trabalho que realizo? O trabalho é igual à força vezes o deslocamento, mas não é a força total aplicada. Apenas a componente da força na direção do deslocamento. Qual o valor da componente da força na direção do deslocamento? Será igual à componente à componente horizontal da força. Que é igual a 100 newtons vezes o cosseno de 60 graus. E vou calcular o valor da componente da força que atua para a direita. Outra forma de analisar é isto. Se isto for o vetor força, e isto aqui o vetor deslocamento, podem dizer que o trabalho total que realizo é igual ao produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Vezes, faço o produto escalar entre a força e o deslocamento. E sabemos, pela definição, que é igual ao módulo do vetor força, que é 100 newtons, vezes o módulo do vetor deslocamento, que é igual a 10 metros, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, cosseno do ângulo de 60 graus. O que dá 1000 newtons metro vezes cosseno de 60. E qual é o valor do cosseno de 60? Cosseno de 60 é igual a 1 meio. 1 meio, se bem me recordo. Portanto, vezes 1 meio, a dividir por 2 dá 500. 500 julos. O que é importante aqui é que percebam que o produto escalar é útil. Aplica-se, por exemplo, para o cálculo do trabalho. Indica-nos qual é a componente de um vetor que tem a mesma direção de outro vetor. Podem considerar que isto é o módulo de A vezes B cosseno de θ. O que é completamente válido. E a corresponde B cosseno de θ. Se fizerem B cosseno de θ, e podem resolver este exercício por vocês, corresponde à parte da componente de B na direção de A. Não interessa a ordem pela qual fazem. Mas quando aplicamos o produto vetorial, nesse caso, é importante a ordem. Ou seja, se fazemos o produto vetorial entre A e B, ou entre B e A. Mas quando aplicamos o produto escalar, isso não interessa. Portanto, B cosseno de θ indica o módulo da componente B na direção de A. Se desenhar uma linha perpendicular, se desenhar uma linha perpendicular, B cosseno de θ será este vetor. Isto é B cosseno de θ. O valor de B cosseno de θ. Ou podem dizer o valor da componente de B na direção de A. Por isso, multiplicam os módulos. Podem também calcular o valor da componente de A na direção de B e multiplicar por B. Acho que agora é uma boa altura para ver se perceberam a diferença entre o produto escalar e o produto vetorial. O produto escalar dá-nos um escalar. Multiplicam dois vetores e o resultado final é um número. O resultado final é uma quantidade escalar. E o que é interessante nisto é o facto de nos indicar quantas vezes estes vetores, estes vetores, quase podemos dizer que se reforçam. Estamos a calcular quanto de uma das forças segue na mesma direção e a multiplicá-las. O produto vetorial é, na verdade, praticamente o oposto. Calculamos as componentes ortogonais, certo? A diferença é que aqui temos sendo de teta. Não quero tornar muito confuso este quadro, mas deveriam rever os vídeos sobre o produto vetorial. E eu vou também fazer um outro vídeo no qual vou comparar os dois produtos. No produto vetorial, multiplicamos as componentes dos vetores que são perpendiculares entre si, que não têm a mesma direção, que são ortogonais entre si. E é necessário indicar uma direção. A direção será ortogonal à dos dois vetores. O sentido também interessa e precisam de utilizar a regra da mão direita porque, na verdade, existem dois vetores que podem ser perpendiculares simultaneamente a dois vetores. Estou a ficar sem tempo. Continuo este tema que espero não esteja a ser muito confuso no próximo vídeo, no qual vou comparar o produto escalar com o produto vetorial. Até lá!